Os corais são colónias coloridas e de formas espantosas que crescem nos mares e podem formar recifes de grandes dimensões. O maior recife de coral fica na costa da Austrália e chama-se a Grande Barreira de Coral, aparecendo retratado no filme À Procura de Nemo. Os corais são pequenos animais chamados pólipos, que começam por ter um corpo mole com menos de um centímetro de diâmetro, mas vão construindo uma carapaça de calcário para se protegerem. Esta carapaça chama-se exoesqueleto e é feita de matéria orgânica ou de carbonato de cálcio, com pequenos tentáculos para filtrar a água. Embora se pareçam mais com plantas, são na verdade animais.